. 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 de acordo, permaneça como estão. Está aprovada. Coloque o som e votação a aula da sessão extraordinária do dia 5 de novembro de 2009. Aquele que estiver de acordo, permaneça como estão. Está aprovada. Peço ao secretário que eu faço a leitura das correspondências e indicações e decremento número 86 a 90 e o projeto de lei número 23. Eu vou ver, ué. Referindo o estudo do assílio de 29 e 27 do regime de sete, pós recuperação operária, e ser providenciado o planeamento afastamento de um atapu, autorizado na estrada principal da entrada de provadas gerais, bem com a locação de uma porteira para passar as provadeiras, atendendo as indicações de moradores e usuários. Se redataram que um atapu, cinco anos desalinhado, e quando quanto à reivindicação da porteira, se deve a estrada ser impecada e os cobalheiros não têm passagem no local. Camargo de Minas, 5 de setembro de 2019, Antônio Gabriel Francisco Abilar. E aqui é o 539, inciso 0 do regime de sete, após elaboração em plenário, atendendo a limitação do ministro, que seja providenciada em manutenção e substituição por um pedido de sinal da TV, integração na turma, uma vez que estamos sem sinal, uma população mais carente, não tem condições de adquirir antenas para a boa e o tempo tão caro. Esclareço ainda que sempre tivemos o sinal da turma em nossa cidade e que a mesma está desativada, necessitamos apenas de manutenção, segundo informações recebidas. Antônio, em todos os conselhos. Antônio, em todos os conselhos. Antônio, em todos os conselhos. em plenário, recebem trocados dois no tabu de tipo alas da cabeceira, um para a equipe do Sr. Antônio, com o Sr. José Romualdo, e o outro na equipe do Sr. José Romualdo, com a Sra. Ruth, vereador de D. Francisco Vieira. 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 Sra. Pontão Vieira. Sra. João Vieira. de Nossa Senhora do Carmo. Era um homem justo, muito católico, participando das festividades religiosas. Deus deixou o cara com seus familiares e a vida com legado de lealdade, honestidade, principalmente humildade. Ele sempre ensinou com seus que ajudar o próximo é essencial e que eles devem levar isso consigo por toda vida. Seu técnico não se casou, não deveria, mas, nossos sobrinhos, ele encontrou os seus filhos e o deixou com a herança de ponto princípio. Sala de Seção 6 de setembro de 2019, Antônio Pinto Asconselho. Projeto de Lei nº 23, de 2 de setembro de 2019, autoriza a conta de imóvel que se mencione. Peço que eu trago vocês que são do vereador que eu quero se manter atrás sobre a matéria em pauta. A palavra da tarde do vereador foi escrita por 5 minutos para falar sobre a posição em pauta. Obrigado, Lu. Boa noite, presidente. Boa noite para os meus colegas. Pessoal que está aqui presente na CAM, o pessoal que nos acompanha pelos meios de comunicação na CAM. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre o projeto de lei nº 23, que chegou com pedido de urgência aqui nessa casa. E é uma autorização, igual consta na lei econômica do município, para que o Poder Executivo efetue uma desapropriação no terreno lateral ao parque, conhecido o proprietário como Donão Josias. Até o presidente queria marcar uma extraordinária essa semana, mas eu disse a ele que não teria essa necessidade. O que a gente tem que ser feito é combinar um horário para todos os vereadores da Comissão de Finanças, obras públicas e finanças, legislação, para a gente apreciar esse projeto e votar na próxima segunda-feira sem ter a necessidade de uma reunião extravajada. Só isso, senhor presidente. Obrigado. É o objetivo. Não, ficou um ofício para trás, senhor presidente. Então, me desculpe. Não lembro, senhor presidente. O ofício nº 159, 2019, o presidente do prefeito, exato, presidente, todos os nossos fundiões de documentos em referência ao ofício 5. informamos que a impossibilidade do atendimento é devido a extravagem de ordens administrativas e orçamentais. Há que se ressalva, ainda que há demanda por cirurgia em nosso município, pela função do SUS, que é muito grande, e dentro dos municípios, o seu atendimento aos cidadãos não há como atender em decidir nenhum de tipo de direito constitucional, assegurando a dor. Sendo o que muitos representam, expressamos o nosso preso de consideração. Relato ao domínio da Silva. O ofício nº 182, senhor presidente do prefeito, exato, presidente, com o nosso cordial de cumprimento, pedimos o presente para encaminhar para o projeto de lei de 2 de setembro de 2009, que solicita autorização de leis de artigo para a aquisição do Norte, do bairro de São Antônio, o qual será lançado ao plato de exposição do deponimento. Em relação ao projeto de 2017, de 12 de agosto de 2009, precisando das suas substituições, por este que está fundo, em anexo, alterando somente a área do imóvel, do senhor Adalvo. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Algum governo quer manifestar? Passando a ordem do dia, coloco a votação ao acolimento nº 186, doutoria do vereador Antônio Cabriela, solicitando alinhamento e afastamento de um macabu novo, sanitizado na estrada principal, na estrada do povoado da Gerais, bem como provação de uma corteira que vai passar a escala dele. Por favor, o vereador Marcelo. Aprovado. O doutor Serrinho. Aprovado. O doutor Ejano Muniz. Aprovado. O doutor Ejano Lucca. Aprovado. O doutor Serrinho. Aprovado. O doutor Seu. Aprovado. O doutor Nauro. Aprovado. O doutor João. O doutor Gabriel. Aprovado. O doutor João. Aprovado por todos os vereadores. Aprovado. 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 Amiga, a cafeia do São Geraldo, por volta comigo, a comitade da Alemã, Taí, Socorro da Turma, Marcelo, aprovado. Ador Celinho, aprovado. Ador Eruí, aprovado. Ador Eruca, aprovado. Ador Sergin, aprovado. Ador Lucio, aprovado. Ador Erunaldo, aprovado. Ador Francisco, aprovado. Ador Gabriel, aprovado. Ador Petinho, aprovado. Ador Eruí, aprovado, todos e a todos. Ador Eruí, aprovado. Ador José Arrobal, com a senhora Lutti, Sobato Zé, do Eduardo Martel. Aprovado. Ador Petinho, aprovado. Ador Gabriel, aprovado. Serginho, aprovado. Ador Eruí, aprovado. Ador Eruca, aprovado. Ador Eruplon, favor. Ador Eruca, aprovado. Serginho, aprovado. Ador Eruí, aprovado. Ador Eruí, aprovado. Ador Eruí, aprovado. Ador Eruí, aprovado. Ador Paulo, apresentando noção de recitar pelo conhecimento do Ador José. Alessandro, que me respeite corpo na mente como derra. Ador Gabriel Macedo, aprovado. Ador Zerinho, aprovado. Ador José Arrofa, aprovado. eu to obrigado ao Seguim... Aprovado! Obrigado ao senhor... Aprovado! Obrigado ao Nala... Aprovado! Obrigado ao Mauritius... Aprovado! Obrigado ao Tecabelão... Aprovado! Obrigado ao Negrino... Aprovado! Apoção de que eu andava à fé aprovada... com todos os geradores... Câmara de grande manos... ...á semamento de investimento... Aparo será dado ao gerador... ... ou seja, o que eu faço é... ... de 10 milhões para a caracadela... ... de atraso do mesmo... ... queira a domacia... Presidente, eu só gostaria de deixar mostrar aqui, participei aqui na Câmara, durante a semana passada, na 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema de financiamento público e participação social, foi um evento muito proveitoso, a Casa da Rocheira, fica aí meus parabéns à administração municipal, através da Secretaria de Assistência Social, só isso. Bom dia, senhor presidente, os demais colegas criadores, todos acompanham pelas redes sociais, que aqui estão presentes a essa casa. Hoje eu quero fazer uma reivindicação aqui, verbal, porque eu tenho a lei do governo, e já fui até falar nessa casa, a grande dificuldade do transporte particular, na área da saúde. Nós temos uma grande demanda em carmópolis, de pessoas carentes, não é segredo para ninguém que eu sou voluntário, e eu sou testemunha disso. Então a pessoa chega na Secretaria, e o município não fornece aquele tratamento para aquele paciente, eu acho que nada mais, a Prefeitura teria que estar observando, junto com a Assistência Social aí, se aquela família tem condições de pagar o transporte, e muitas vezes tira do salário, do próprio salário, para pagar aqueles anos, que eu presenciei, e é uma situação complicada. Eu acho que nem todos, né, que tem como atender. Muita gente tem carro na garagem, muita gente tem condições e pode ir. Mas tem paciente em carmópolis, que necessita sim, gente, de um carro particular. Às vezes está ali sem dinheiro, situação difícil, talvez até desempregado, né, e depende, eu acho que a gente, acho que a gente poderia estar analisando isso aí, unindo força nesse sentido. A Secretaria poderia estar fazendo o cadastro, ou seja, de alguma forma, verificando se essa pessoa realmente precisa para poder ajudá-lo, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para esse paciente que se desloca para outro município, muitas vezes até sem dinheiro para lanchar, para almoçar, né. Então, peço aí para o governo que possa ficar olhando aí, a possibilidade, ver com carinho, o que a gente pode ver nesse sentido, para poder estar ajudando essas pessoas que precisam desse transporte para fazer um tratamento com o município e não oferece. também eu esqueci de parabenizar aqui o prefeito, né, geral do Toro, eu tive a presença, presente lá na entrega dos títulos, lá na casinha da Graminha, parabenizar todos os moradores, ao geral, ao vice-prefeito, ao chefe do gabinete, toda a sua equipe, a conquista, os moradores da Graminha receberam, então parabéns ao prefeito, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, meu nome. Boa noite, senhor presidente, e colegas dos vereadores, quero agradecer a presença aqui do pastor Cristina, do contrário da Sérgio, do Maricinho, do Jaina. Senhor presidente, é, inicial que eu quero engançar as palavras do vereador Sérgio, né, que isso aqui já foi discutido bastante, né, na legislatura passada, eu acho que, se dá certo, né, tem que, eu acho que o município tem que fornecer as palavras, mas pessoal, porque eu já, com essa excelência, disse, né, eu já tenho muita despesa, já pago o exame, então, né, tem que pagar carros, que fica muito difícil. E também queria fazer uma indicação, um requerimento aqui verbal, senhor presidente, sobre a estrada do Bom Jardim, né, porque já foi cobrado várias vezes a intenção de consertar aquela estrada quando chover, e aquela estrada está ficando intransitável. O João sabe disso, disse eu, né, não tem condição para esperar. Eu acho que o prefeito, né, podia ir ao Caminhão Viva, pelo menos para consertar aquela estrada, porque está terrível, ninguém está conseguindo transitar aquela estrada a mais. Então é, eu parte do povo do Contratina passando pela estrada da Gerais, né, então eu acho que já passou de hora de arrumar a estrada, não fica tão caro, né, o prefeito conseguiu um caminhão viva para patrolar aquela estrada e deixar ela pronta, porque está terrível, não tem condição de andar nela, viu, você leva esse ponto, você vai dar o governo, leva a palavra para a prefeitura, esse requerimento, meu. Então é só isso, senhor presidente, desejo a boa noite a todos. Presidente, pela roça, presidente, só fazer uma correção, que eu falei que na Liga era o bairro que eu cheguei. E aí, só isso, senhor presidente, pode fazer uma correção. É, domingo, é, eu já passo o que ele descobriu, ele tem que ter que fazer uma correção, mas eu quero levar para a palavra para mim, ou o Jardim, 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 ou o Jardim. é é é e é a indicação o caso da série mesmo foi debatida na minha passagem é mas graças a o que a mensagem e até onde caça o guarda da igreja e ele falou que se ele tiver dentro da água que está disponível oferecer os quatro catapões de estrada mas prefeito falou uma vez de a gente já disse que o caminhão vai começar amanhã, chama essa boa notícia que infelizmente a estrada acabou, eu acho que a lua tem tom no ônibus, assim tá, mas por que nem esperando, eu também concordo, não tem como passar na água, como uma terra seca e só, sem água, lá não adianta não, vai fazer poeira e não vai parar a terra decorada, mas com a água vai durar um pouco, pode estar lhe ligando a terra, até a chuva chegar, então é, essa é, eu também quero agradecer a presença do Dr. Cuxim, a nossa companhia, desde o dia que está fazendo aqui, muito obrigado pelo Dr. Bernardo, meu nome é Sr. Presidente, todos os colegas de vereadores, de todos os que nos desligam hoje aqui, eu já me lembro, também, é, Sr. Presidente, queria te parabenizar pela iniciativa de fazer essa moção do FESAC, o Presidente Chantilho de Berco, uma pessoa muito honrada, muito tira dessa homenagem, uma pessoa, como já disse a moção, solteiro, não teve filhos, não se casou, mas que muitas vezes eu sou o Matheus do Pai, eu sou o índio, né, de todos nós, então, eu queria agradecimento a Vossa Excelência, ter essa moção de prezar, e a todos que presteram até agora, que estão ligados pela presença, que Deus abençoe a todos. E também queria agradecer, é, os médicos do hospital, que poderiam ver, quando a gente falou o caminho, e fizeram a ação dele, e depois continuou contendo meio idade. E também, os funcionários do hospital, né, desde, as armadilhas, com o mesmo, conseguiam tudo, que sempre chegavam de manhã e iam ao quarto, mexiam com ele lá. Então, eu acho que isso que é importante, esse contato, esse raim, né, das pessoas com o paciente. E também queria parabenizar os organizadores da FESAC, o senhor José de Carvalho, com o que tudo. Não, por estar presente, mas, quero fechar bem com uma festa muito bonita, com as guardas de fora, é, como sempre, muito bem organizada, é, então, comunidade da FESAC, parabéns. Acho que o presidente é o Vicente, então, vamos ver, para realizar coisas da comissão. Só isso, presidente. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, que vai ser apresentado em hoje, desde o outro tempo do filho, do outro que prevendo. Ô, senhor presidente, sou da Estrada do Montardinho, salto, na tarde, tive um casamento ali na... da FI do Luís, no São Antônio. Estou muito cobrado, eu caçava o mensagem do prefeito, tem que contender aí, não sei dizer. Boa noite. Eu estou na festa de casamento da FI do Luís do Paulo, do Zazal e do Luís. Toda hora tem gente falando comigo que a estrada do contrato é muito bom. Eu fiquei até com vergonha, porque ele tinha mais de três homens, tipo, vai pro Tamar, vamos lá pra uma estrada, eu ajudo pra cá. Aí, depois, ele colocou pra mim. Já chegou o caminhão PIPA, semana que vem, vamos jogar água e controlar. Aí, depois, o exame da FI do Luís do Seu, eu estive com ele, ele falou, o assunto nessa ação hoje não era certeiro, pra provar, porque não estou no Estado de São Paulo, vou solicitar a cor de igual, não é par que chegue. Sói, eu vou precisar fazer. Presidente Gabriel. Boa noite, seu presidente, colegas e governadores, a todos que nos acompanham pelo meio de publicação. Senhor presidente, queria só falar a respeito desse requerimento meu, a respeito do o que eu dou. Eu tenho um afastamento desse Paraburgo, que dá acesso ao Distrário Principal dos Gerais, alguns da Sra. eu já presenciei, que às vezes ta saindo a união, um chumate ali, e a mesa ta querendo entrar, então, às vezes, aquele acento é muito perigoso. Então, se tem a burra um pouco desaneado, se puder dar uma afastada ali, ele derava bastante o acesso ali, e a respeito da porteira, a gente vem pedindo aí, os vizinhos ali daquela região, até se propôs até a porteira, pra dar acesso aos palareiros ali, que estão construindo a seca ali, quando chega ali não tem a porteira tá saindo, e estão destruindo a seca, então, assim, uma coisa, acho que é uma coisa simples de resolver, né, o atabu tá lá, é só afastar ele, que a porteira e os inscrivam, o pessoal da refrigião lá já se propôs a atuar, só isso, senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhor presidente, boa noite, boa noite, senhor presidente, boa noite, boa noite, ontem aqui na casa. Pois é, eu gostaria de iniciar, primeirizando a secretaria de educação, eu estudeando na comemorações do setembro então, quando as crianças nas escolas apresentaram os juntos né, e o outro ficarão muito cautiva, né, as pessoas devem ser do nosso país, né, nessa parte, então, gostaria de ir com a oportunidade por distribuir com a apresentação a uma os uniformes que foram doados para os alunos da CREF, 200 kits de uniformes para as crianças, para identificar as crianças da CREF, então se vai ser com tênis, blusa, a blusinha, então se vai ficar muito bonito os alunos com o uniforme. Então foi penalizado para o prefeito e a secretária pelo trabalho atendente no setor da educação nosso em Camão. Para não precisar atender o pessoal do contato dentro do CURDO, tive a oportunidade de estar com eles ontem, é uma pena a gente ver que a nossa cultura está acabando. A nossa comunidade de CURDO, São José, já teve quatro guardas e hoje não tem nenhuma barba. Então a gente precisava de um incentivo maior para eles voltarem a incentivar os jovens dentro da comunidade. da CURDO, São José, também. Só agora para o patrulhamento, até o secretário de Carlinhos, eu queria finalizar aqui a peça da patrulha para a gente ficar muito alunos para pegar ela, mas o menino, o Fabiano, pegou o comer e atrasou para chegar. Então ele deve começar amanhã o patrulhamento amanhã, já que o caminhão aqui já está no gato, já está aí, já fez um trabalho no degudo, molhando lá o café essa barba, então você já fez um trabalho no inicial. Mas eu fico preocupado com tantas estradas, com o situação que está, né? Todas as estradas que foram patrulhadas agora no final, é muita poeira, muita reclamação, né? E o caminhão assim, mas não é fácil conseguir molhar tudo. Eles vão iniciar molhando no voo de jardim e patrulhando, né? Se a gente estresse no voo hoje, seria bem fácil, mais fácil de conservar a capacidade do voo consultador. Então, a gente apresenta, essa semana, a CME que está fazendo a movilidade urbana, e mais uma resolução do 39 e 98, que estabelece os padrões que têm para a instalação das modulações transversais sonorizadas nas vias curta, distante e disciplina preparada no mundo. Essa é o curso de construção da novidade dos quebramolas. Essa semana eu estou começando a estudar essas partes da resolução para a gente ver que a gente pode contribuir para a instalação das quebramolas. As coisas que devem ser bem feitas e certas. Então, até a gente só pedir quebramolas, às vezes, não está ciente, porque a gente está pedindo qual é a população do motorista em risco. A gente tem que pensar na população em todo. Os motoristas nos pedestres, né? Então, tem a resolução do 624 de maio de 2019, que ela passou para mim, estou dando uma olhada. Porque é muito importante, a gente está ciente, porque a gente vai estar voltando aqui na rua, quando tiver o plano da mobilidade. Então, eu já estou conscientizando das coisas que a gente tem que fazer, fazer bem feito com essa casa. Hoje, a gente tem que ter a oportunidade de estar presente com o prefeito, lembrando a reunião da sede PSD, em reunião com o senador Carlos Guilhano, e os deputados federal particulares, reivindicando, e vamos ter um compromisso com o partido, com o PSD. A gente está buscando um compromisso, para começar a buscar um compromisso com o partido, para ter um milhão de Minas, por Minas, né? Porque a gente tem que ter a provisão, porque Minas precisa melhorar. E hoje, no quarto PSD, o partido já está muito transitado, com os nomes para as próximas unidades, para trabalhar com o governo. Então, a gente tem a oportunidade também, de reivindicar, né? Eu ia conversar com o assessor, com o governante do senador Carlos Guilhano, levando os requerimentos, pedindo, né? E começando com o caso. Até o pessoal do aluno, o salário da UEM, em Cláudio, que ele tem que se defender, ajudar a não fechar a escola em Cláudio. E a gente está se preparando com isso, incluindo o tipo de poder operar e ajudar a população de carmobos. Então, sim, dentro de um período, a gente tem uma notícia boa de carmobos, né? O senador não se prometeu. Então, a gente está aguardando. É só isso, presidente. Muito obrigado. Presidente. Pois é. Consegue um minuto. Só para dar uma colocação na regraimenta do Antônio Guilhano, bem lembrada, bem feita na regraimenta. Só registrar que esses, esses, quatro, quatro, um acelerador, sem por um tempo aquilo ali. Então, às vezes o prefeito tinha boa vontade, mas, lá não, na época não teve direito do proprietário. Já ali hoje, eu já levei, é, dia de volta ali, tinha negociado com o proprietário, a preestrada, por cima. e eu comecei com ela por um tempo, com respeito, para entrar lá, dizendo que o projeto ali, futuramente, até, exigir a cidade da, da, da outra pista ali, pessoal ali, é que a prefeitura, ele está cá com uma ponte, de cá, tá? de cada ponte, juntando a estrada, direta com a BR. Entendeu? Lançado. é que, é que, é que, é que o prefeito passou. Só que, o policia, é um custo pago, é uma coisa que eu queria. Então, mas, é que, é isso. E, quanto o porteiro, tem que mais solta, que está doido, não tem nada, e está, que dá certo, então, foi bem, bem lembrado, é só para deixar, reforçar essa situação. é, é, é também, meu conhecimento também, que, é, sempre foi pedido, né, para fazer, e, aos proprietários, às vezes também, é, não tinha muito interesse, mas, eu, essa semana, eu fui, procurado pelos proprietários, aqui até, eu pedi, procurar, para trás, que, é, que faça, que, é, que agora, é, estamos, em Maranhão, lá, então, está correndo, a cidade, a cidade, é, tem, que, a gente não sabe, até quando, o município, vai, vai fazer, né, essa proposta, tá, é, todo mundo aí, não é só o município, né, as propriedades, é, particulares, e, a gente não sabe, como vai, se vai, resolver agora, né, é, eu mesmo, tô, tô, tenho que, é, correr atrás aí, de resolver, né, é, no começo, o município, que tá lá, mas, se a passar, que não tá por ali, é, melhorar bastante ali, que tem horas, que, já aconteceu isso, que deu, cara, é, ali, pararam, e, tem como entrar, no acesso, só isso, Presidente. Nada mais, a vir de ser tratado, que ser a sessão, colocando, todos, para a própria reunião, ordinar, no 16 de setembro, da 12 hoje, doma, 2, 2, 1, 2, 2! Kind a 12,